Oi, Betrampo! Olá, Betrampo! Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui e como vocês podem ver, eu estou com uma amiga que se ama, é escritão. Oi, gente! Então, gente, vou já soltar a vinheta pra gente começar o vídeo. Então, solta a vinheta! Então, como vocês podem ver, a gente não está em casa, a gente está na rua, né? Mas é óbvio que a gente não está em casa, gente. Dá pra perceber que a gente não está em casa? Olha a posição aqui, gente! A gente está em casa! Então, gente, a gente está no restaurante. O restaurante é... Pede só, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho deles. Então, vou mostrar aqui pra vocês! Então, gente, essa daqui é a Jéssica que eu já falei pra vocês. E a gente está no aniversário, que é do meu pai e do meu rodácio. Segurando no meu cabelo. Próxima vez eu puxo o sinto, mas eu vou com o seu pai. Então, gente... É, então... Eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer no restaurante sem prédio, né? Gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês o look que a gente está no restaurante agora. Então, fiquem aí e esperem. Tchau, tchau! Então, gente, ficou super legal. Eu achei bem legal os looks. Eu amei meu look. E a Ana Beatriz, tipo assim, ela começou a rir do meu, mas tudo bem. É, ficou lindo os cagados, mas tudo bem. Então, vou sentar na cadeira. Uma das primeiras coisas que você pode fazer é mexer no celular. Se você tem um iPad ou um celular, você pode ver o vídeo enquanto a comida chega. E eu tenho certeza que pra todo mundo aí que está vendo o vídeo que tem celular, meninas e meninos, tem celular. Então, né, ou tem o da pai, ou tem o da mãe. E de qualquer jeito, você está vendo esse vídeo quando você for no restaurante. Tem que ficar atento porque você pode ver o celular. Então, eu vou assistir a segunda opção. Gente, vou deixar a meta de likes pra vocês na próxima página. Então, a meta de likes é... Tcham, 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 tcham. 100 mil likes. E eu tenho certeza que vocês conseguem. Mentira, gente. Vamos lá. Se você tiver no aniversário, você tem que ter uma produção, porque aí você tira foto de tudo e se diverte. Então, essa é a segunda dica. Gente, enquanto a Ana Beatriz foi ali, eu vou ficar aqui e vocês não contam pra ela que eu fiz essa parte. Então, a terceira dica é se você tem um amigo ou amiga, você pode brincar com eles. Eu pesquis! Então com certeza A comida já chegou Espero que vocês tenham gostado Então espero que vocês tenham gostado Já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal E batam a meta do like Por favor Eu vou deixar minhas redes sociais Beijo, tchau Então espero que vocês tenham gostado Eu sei lá Tá bom, vamos desistir Aí a gente vai fazer É minha vez Minha filha Então, né, Tia Oi, tudo bem com vocês Não, gente, é best friend Oi, best friend Tira, tira, tira